E sorriu, mas quando eu pensava que ia ser a ascola, o todo poderoso aparecia. E não dava as promessas, e me lembrava do que ele fez, e falava assim, o que ele dizia. E não dava as promessas, e me lembrava do que ele fez, e falava assim, o que ele fez, e falava assim, o que ele dizia. E se te acusar, eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, pode pisar teu pé, abençoado será. E não dava as promessas, eu te abençoo. Quem eu faço como você sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai poder ver? Olha, 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 olha Essa hora, olha, olha, olha Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem faz sou eu Quem quer, eu vou dar, fizeram de tudo Mas eu sou da sua vida, eu vou te abençoar Eu vou, eu vou, me salvo, me travar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai poder ver? Se eu quero te abençoar, quem vai poder ver?